Virou racambole, virou racambole, esses caras de Brasília, não são fáceis, não são mole, eles até reclamaram, na consistência da pista, eles preferem racambole, só porque é a matemora, eles preferem racambole, só porque é a matemora. Opa, o garçom, me veio adicionando, pra mandá-la pra Brasília, pra dar o dia de dom, pra mandá-la pra Brasília, pra dar o dia de dom. É o povão, quem paga as contas, já cansado, sem dinheiro pra nada, são perdidas de esperanças, e a justiça, ele já era cega, morreu triste, envergonhada, pra não ter o povão na merda. Virou racambole, virou racambole, virou racambole, esses caras de Brasília, não são fáceis, não são mole, eles até reclamaram, na consistência da pista, eles preferem racambole, só porque é a matemora. Por favor, garçom, me veio adicionando, pra mandá-la pra Brasília, pra dar o dia de dom. É o povão, quem paga as contas, já cansado, sem dinheiro pra nada, são perdidas de esperanças, e a justiça, ele já era cega, morreu triste, envergonhada, pra não ter o povão na merda, e entregar o sal de engenho, eu me mando, eu vou pra terra, virou racambole, virou racambole, virou racambole, esses caras de Brasília, não são fáceis, não são mole, esses caras de Brasília, não são fáceis, não são mole, esses caras de Brasília, não são fáceis, não são mole, esses caras de Brasília, não são fáceis, não são mole. Vai, vê como é que ficou.